Fraternalmente amigos, finalmente sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, e entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 Que a experiência te conferiu o degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureciste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudastes conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançastes visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajastes anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofrestes aprendendo lições, por agora, inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes e ganos da retaguarda. Trabalhastes e adquiristes habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Dê certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é característicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz ser de todos da mesma altura, mas sim ser de todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Emano, por Francisco Cândido Xavier, Palavras da Vida Eterna